Fala pessoal, aqui é a Júlia Zanatta, tô na estrada e acabei de promenal. Queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Semana passada pipocou aí uma foto da deputada federal Giovanna de Sá, que se diz evangélica da Assembleia de Deus. E nessa foto ela tá com o presidente Bolsonaro. E aí o pessoal revoltado começou a compartilhar essa foto dela. Por quê? Porque até poucos dias atrás ela tava fazendo um vídeo na convenção do PSDB dizendo que o presidente dela vai ser o Eduardo Leite. E o que revoltou os eleitores dela e da Assembleia de Deus. Também quem não é da Assembleia de Deus. Quando ela falou que o presidente dela vai ser o Eduardo Leite. Além disso, a filha da deputada Giovanna de Sá, é incrível pessoal, mas eu recebo tudo. Eu recebo, as pessoas adoram me mandar as coisas. A filha da deputada Giovanna de Sá, e isso deve ser algo que é falado na casa dela, porque não é possível que a filha dela fale uma coisa dessa, disse que o presidente não é cristão, que se diz cristão, mas não tem atitudes cristãs. E disse mais, e disse que a questão do Eduardo Leite ser gay que não tem nada a ver, que ele continua sendo cristão, e sei lá, um monte de coisa aí que contraria aquilo que os fiéis da Assembleia de Deus acreditam. Até um outro dia eu estava falando com um cara aqui da Assembleia de Deus, ali de Forguinha, e ele me falou, Julia, o que a Giovanna de Sá fez conosco foi pegar uma pá de merda e jogar na nossa cara. Foi essa a expressão desagradável que ele usou. Mas eu achei que retrata bem. E aí o que ela falou? Ela se sujou de cocô e aí quis se limpar no presidente Bolsonaro, botando uma foto ridícula, porque eu não sou deputada e quando eu vou lá em Brasília eu sou recebida pelo presidente Bolsonaro. E ela teve que bater foto ali no meio de um monte de gente. Mas ela também começou a falar na imprensa depois que ela levou esse pau, aliás, ela levou esse pau porque ela falou besteira, ela tem que conhecer o eleitorado dela. Ela levou esse pau com razão dos eleitores e daqueles apoiadores dela porque ela colocou PSDB acima de Deus. Ela, como presidente estadual do PSDB, colocou o PSDB acima de Deus. Foi isso que a deputada Giovanna de Sá fez. Então não tem aquele, o André Valadão lá, aquele pastor bem famoso que ele faz, ele fala assim ó, você não é crente não, você não é crente não. Giovanna de Sá, você não é crente não, Giovanna. Você colocou o PSDB acima de Deus. Foi isso que você fez. E os seus eleitores viram, os evangélicos viram o que você fez. Então, Giovanna de Sá, não tente limpar o presidente Bolsonaro batendo fatinho ou querendo trazer a Damares aqui, que não vai colar. Os seus eleitores não vão, as pessoas não vão esquecer do que você fez, dessa palhaçada que você fez, do que a sua filha postou na rede social, dizendo, chamando, dizendo que o presidente Bolsonaro é isso, é aquilo e que não é, não tem atitudes cristãs. É isso que você está ensinando para a sua filha? Deve ser, né? Deve ser. Então, só te falo uma coisa, deputada Giovanna de Sá, eu não tenho nada contra a senhora. A senhora, inclusive, foi no velório do meu sogro, te agradeço. Mas a senhora não pode botar o pé em duas canoas. A senhora não pode pagar pau para o Eduardo Leite, falar que ele é teu presidente, e depois querer se limpar no Jair Bolsonaro. Ou a senhora é cristã, ou a senhora não é e prefere ficar com o PSDB. Não estou dizendo que a senhora não pode ser candidata pelo PSDB, não é isso. Mas é que a gente sabe que partido, às vezes, é um detalhe, mas a senhora colocou o seu partido acima de Deus. Foi isso que aconteceu no momento que você falou que o Eduardo Leite era o seu presidente. E diga-se de passagem, que esse cara aí, ele deixou todo mundo em casa, fez lockdown, ele determinou o que ia ser comprado, o que podia ser comprado, o que não podia ser comprado no mercado. Sabe o que mais que ele fez? Ele falou que ia levar o Criança Viada. Não tem um projeto Criança Viada que ia ter aqui em Itajaí e o prefeito. O prefeito que era do PT, Giovana de Sá. Ele vetou o Criança Viada. Hoje eu leio do MDB, mas ele vetou. Ele disse, não, essa palhaçada aqui não, na minha cidade. E sabe o que o seu presidente, que você queria que ele fosse presidente, falou? Não, traz o Criança Viada. Criança Viada. Criança Viada, Giovana de Sá. É um cara que fala que é pra levar o Criança Viada pro Rio Grande do Sul, que a senhora quer como presidente, senhora evangélica, senhora cristã. Então você não pode botar o seu pé, um pé na canoa de Deus e o outro pé na canoa desse Eduardo Leite, que quer levar o Criança Viada para o Rio Grande do Sul. E disse que ia pagar com dinheiro público ainda. Então, senhora Giovana de Sá, se conecte às suas raízes e não venha se limpar, limpar a sua imagem do presidente Bolsonaro. Fica lá com o seu Eduardo Leite agora. Tá bom? Abraço a todos.